Fala galera, tudo bem? Na videoaula de hoje, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Tem vídeo aqui no canal de segunda a sexta pra vocês, tá bom? E hoje vou fazer a videoaula da música Esse é meu forró, que é a galera do Bond Shot que estourou aí, né? É uma musiquinha muito, aquela musiquinha chiclete na cabeça, tem muita gente me pedindo, inclusive alguns alunos do curso me pediram essa música, tá? Com participação dos meus parceiros Anthony e Gabriel, tá bom? Então já vai deixando o like, não esquece, hein? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona E se você tá procurando um professor que te ensine no conforto da sua casa, como tocar esse belo instrumento aqui Da forma simples e fácil, no conforto da sua casa, começando desde o começo até as mais avançadas Só vem aqui no primeiro link do vídeo, vai lá conhecer o meu curso, auladesanfona.com O melhor curso sanfona online do Brasil E a galera tá perguntando das camisetas, já estamos, tá preparando tudinho pra vocês terem camisetas oficiais do canal do Pedrão Sanfoneiro, hein? Beleza? Só aguardar aí que em breve eu vou tá mostrando pra vocês aí, fechou? Então, bora começar o vídeo E aí galera, amigos sanfoneiros Meu nome é Aurelino, sou aluno do Pedrão Sanfoneiro Participo do curso dele de aula de sanfona Já desenvolvi bastante, já pra ir mais agilidade nas mãos direitas, né? E os acordes, né? Inversão de acordes Notas menores, sustenidas, bemol, né? E o curso dele é ótimo, excelente curso De primeira qualidade Que é, que começa geralmente do começo mesmo Aquela, exemplo, do Exercício dos cinco dedos, entendeu? Que é a agilidade na mão direita É o que o sanfoneiro precisa bastante Pra fazer os duetos, né? Pra ficar Sair a música em si, bonita Que tem a música que te exige bastante Velocidade e agilidade O curso do Pedrão é dez, entendeu? Muito dez Ele é gente boa demais, né? Não é porque eu sou aluno de Elão Mas eu já venho acompanhando ele há mais tempo Pelo YouTube, né? As aulas que tem dado pelo YouTube As músicas que tem postado E a assistência que ele dá Ele te liga, os desafios dele É muito bom, né? Aqueles desafios que ele passa pra gente Durante a semana você treinar Depois você apresentar o desafio Muito bom Incentiva bastante Muito A você aprender, entendeu? Você aprender E o acordeon precisa de muita dedicação Ele te exige muito tempo Você tem dedicação Isso que eu desejo a todos A que queira aprender A tocar um acordeon Que vem pra aula de sanfona Pedrão sanfoneiro Ele é o cara Ele é dez Então vamos lá, galera Começando aqui a música Esse é meu forró Hum Né? Da galera do Bom de Xote, tá? Partilhação do Anthony Gabriel Então aqui nessa videoaula Ela é bem facinha, tá? É um solinho bem tranquilo De guitarrinha ali Vou postar pra vocês aqui Na sanfona como é que faz Tá bom? A única coisa que tem aqui É a modulação de tom, tá? Que os meninos do Bom de Xote Codam no tom, né? E depois o Anthony Gabriel Cai em outro tom Né? É só isso que tem Então vou mostrar pra vocês Passo a passo Como eu faço aqui Tá bom? Então começando aqui Dos meninos Bom de Xote É o seguinte O solo é Eu vou tangar o meu forró E aí começa a música Né? Então o solo é aqui, ó Pegando, ó Em cima do acorde de Lá maior Você vai fazer aqui, ó Dó sustenido O Mi Aí vai fazer Ré Dó sustenido Lá Si Então, ó Aí faz um acorde de Si Fazendo preenchido E cai em Dó sustenido menor Tá? Então, ó Você pode fazer tanto aqui Como aqui, ó Você pode fazer um dos dois A inversão que você achar melhor Tá? Que você achar mais fácil Tá bom? Mas é a mesma coisa Pegar o Si aqui E Dó sustenido menor aqui Ou pegar o Si aqui E Dó sustenido menor aqui Tá? Você aí escolhe qual você prefere Tá? É basicamente isso, pessoal Não tem nada demais É um solinho bem facinho mesmo Então, ó Eu vou dançar o meu forró Mas eu já levanto a mão Mas eu vou focar Na sentença Eu vou dançar o meu forró Então, essa pegada aqui Dó sustenido menor Acorde Lá Mi Si Tá? Então, Dó sustenido menor Lá Mi Si Si Essa pegada aqui, ó Essa base aqui, ó Então, essa aqui é a base Pra você poder fazer ela Bem swingadinha, tá? Então, ó Essa base aqui, ó Só que você vai fazer acelerado, ó Certo? Basicamente isso Tá? E no baixo você vai fazer a mesma coisa Deixando bem claro aqui pra vocês, ó Ó Pegando aqui o Dó sustenido menor Tô fazendo com baixo mesmo De bass Bass fingerstyle Mas Voltando ao normal aqui, se eu quiser Pegar aqui, ó Pegar aqui, ó Tá? Dó sustenido menor Aí faz o Lá Mi Mi Si Então Tá vendo, ó Tá vendo? Então, Dó sustenido menor Faz o Lá Mi Si E volta de novo E volta de novo Fechou? Mesma sequência, tá? Aí, na modulação de tom O que que vai fazer? Você faz o solo, né? Aí vai fazer o solo Já a modulação Fazer, ó Você vai fazer aqui o inter Só Si Com Ré Lá Com Dó sustenido E cai aqui no Si com Sol E faz a modulação de tom, tá? Aí, quando você fez aqui, ó Pararã Aí faz o solo aqui Começando do Si Ré Dó Si Sol Lá Então, ó Faz o acorde Lá Si menor Tá bom? Então, mais uma vez O solo Ok? Então, essa aqui já é a parte do Anthony e Gabriel Tá? Então, mais uma vez Vai fazer o solo normal Modulação Já mudou o tom, tá? Já que é em Si menor Aí vai pro Sol Ré E Lá Tá? Então, você vai poder fazer essa base aqui A mesma coisa A mesma coisa Si menor Sol Ré Lá Isso aqui eu faço uma brincadeirinha Pegando oitavado aqui, ó Tá? Pegando o Lá oitavando E semitonando aqui com o Sol E semitonando aqui com o Sol sostenido Tá? Caso você queira fazer uma pegadinha diferente, tá? E no baixo é a mesma coisa, pessoal Si menor Sol O Ré O Ré O Lá Si menor C menor Tá? Ritmozinho, desenho igual ao de vaneirinha Tá? De vaneira Pra vocês aí Tá bom? Aí, no final da música Tem a modulação Voltando pro tom dos meninos Tá? Você vai fazer aqui, ó Você vai fazer, né? É... Tá vendo? Você vai fazer a modulação voltando Você vai fazer o Sol normal Aí fez o Lá Cai em sexta, ó Voltando pro Dó sostenido Menor, tá? Então você vai fazer o Solo Vai pegar aqui em sexta, ó Pegando aqui o Mi Com o Sol sostenido O Fá sostenido Com o Ré sostenido O Dó sostenido Com o Mi Já cai no acorde de Dó sostenido Menor Tá? Então, ó Eu vou dançar o meu forró Vamos reduzir o Sol Levanta a flor Mas eu vou Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Só isso, tá? Então, quando você modular novamente Lembra Vai fazer o Sol normal Fez o Lá Modulou Eu vou dançar o meu forró E volto pra mesma sequência Dó sostenido menor Lá Mi Si E no final Solo normal Terminando a música Tá? Então é basicamente isso A música Pra você poder brincar Com essa música Que é um chicletinho Que grudou Que estourou Mais de milhões Acho que é 8 bilhões de acessos A música tá estourando Então forte abraço Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você quiser aprender A fazer tudo isso Que eu fiz aqui agora Com mais detalhe Com mais base Pra você poder aprender Tá? Com mais ênfase Só vem aqui no primeiro Link Dentro do vídeo Vai lá conhecer o meu curso Autosaurofono.com Melhor curso Fono online do Brasil Beleza? Obrigado Valeu E até o próximo vídeo